Fala galera, beleza? Fazendo um videozinho aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês aí agora a nova atualização da moto É... tem um vídeo desse aí mostrando pra vocês A respeito dela, só que agora Tô mostrando agora como ela realmente tá Beleza? Então, vou mostrar algumas coisas pra vocês aí E quanto é que custou, na verdade, né? Vamos lá Vou começar por aqui O motor tá pintado de preto, preto fosco Usei a tinta chamada Color Gym Alta temperatura, preto fosco Paguei R$21,90 aí na tinta Tá? Se você estiver interessado aí, ó Tem um video aí no canal mostrando pra vocês como fazer esse procedimento Beleza? Pintei também aqui o bacalhau, né? Passei uma lixinha Depois pintei Cando de escape com a Yote Tuei Mais É o canto de escape com tamanho reduzido Né? O tamanho original é mais ou menos aqui assim Esse aqui é o tamanho reduzido, é o Tuei Mais Paguei R$680,00 com frete Chegou na minha casa com 4 dias E tá fazendo o maior sucesso aqui Aonde eu moro Que graças a Deus ninguém tem igual Né? Essas fitinhas da roda Faz um tempão que eu já tenho já na minha Na minha moto Nunca caiu, graças a Deus Paguei R$20,00 pro cara fazer Essa parada aqui na minha rodagem Ficou bacana Gostei pra caramba Tá até hoje aí E valeu Bom É... Voltando pra cá Vela de Iridium E cabo o iBuster Tá? Comprei os dois juntos Paguei aí no total de R$140,00 eu acho Ou foi R$130,00 Um negócio assim que eu paguei nos dois E... Aqui ó iBuster Tá maravilhoso Desempenho da minha moto tá perfeito Parece que... Que tá outra moto Na verdade Né? É... Vindo pra cá agora Máscara de farol Vou ter um pouco diferenciado aqui até aqui embaixo Muitas pessoas aqui Pelo menos onde eu moro Bota só aqui ó Assim Né? Eu botei aqui junto Pra ficar aquela coisa mais bacana Diferenciada mesmo Aí paguei R$20,00 aí na aplicação Dessa... Dessas máscaras de farol Já que tá aqui Vou mostrar pra vocês também A lâmpada que eu tenho Tem um vídeo dela aí também no canal Que é a lâmpada Diamond Vision 5K Né? Efeito Xenon Ela é azulona pra caramba E brilha muito Né? Paguei R$80,00 aí Nessa... Nessa lâmpada É... Também troquei o guidão Coloquei o guidão Mônaco Do menor Né? Paguei R$80,00 também Nesse guidão Pra mim foi perfeito Graças a Deus É... Tá me servindo bastante Eu gostei pra caramba Troquei as manetes também E as originais Essa aqui é a manete menor Tá? A original ela vem mais ou menos Até aqui assim Essa aqui é a menor Tá? Daqui vocês podem tirar dúvida Tá vendo? Paguei R$35,00 No par de manete Menor Só que é tipo original Com as bolinhas e tal Só que ela é daquela da pequena Tá vendo? Troquei também As monoplas Paguei R$20,00 Eu fui R$15,00 nessas monoplas aqui Já tem um tempo Né? Bacana também Só que eu já tô pensando em trocar Não sei se é por causa também do tempo de uso Troquei os retrovisores Coloquei o Mini de CB300 É... Na época aqui eu paguei R$17,00 Foi R$17,00 Que eu paguei nesses retrovisores E acho bacana Muita gente fala que não dá pra o cara visualizar Com retrovisor pequeno Mas dá, velho Só basta você saber usar Né? Isso aqui é do 2A+, Desculpa aí não ter falado pra vocês logo lá Que ele tem regulagem no guidão Aqui, tá vendo? A regulagem dele é aqui Aí a gente puxa lá Ele mexe Tá vendo? A regulagem dele é essa aqui E é... Deixa eu ver o que mais Sim Botei esse protetor de tampa Isso aqui foi besteira Né? Isso aqui também Protetor de tanque Deu empinada na placa Subi a placa Botei um pouco mais em cima E dei uma empinada aqui na placa também Aproveitar e vou falar pra vocês aqui rapidinho Sobre as setas embutidas que eu fiz Aqui, ó Podem ver que a seta original Ela fica até aqui assim Mais ou menos Eu embuti as setas, tá vendo? Embutei as setas bacanas Aí já expliquei algumas vezes Acho que no canal aí Em algum vídeo meu Mas eu vou explicar aqui rapidinho pra vocês O que vocês tem que fazer É tirar a seta toda do lugar Ela tem um sistema Esse sistema de borracha dela aqui Lá dentro aqui Ele tem tipo uma trava Você vai tirar essa trava Vai tirar a seta do lugar E vai colocar ela ao contrário Coloca ela ao contrário Entendeu? Como se tirasse ela daqui E botasse ela assim, ó Já era Paguei nada aí nessas setas Tá? Pra fazer isso eu mesmo fiz Indicação de um colega meu Agora as capinhas de setas, né? Pretona assim Realmente eu paguei aí Cinco reais em cada capinha dessa Elas são capinhas de full mês Né? Bacana também Deixar a moto Um arzinho mais esportivo E é isso aí, galera Sem mais delongas na moto O que ela realmente tem Tá aí Eu vou ligar aqui Pra vocês só escutarem O ronco do motor E ver a lâmpada Que é do caramba O ronco do motor não, né? O ronco do escape Aqui, ó A lâmpada Brilha muito, mano Olha isso Isso que tá na base Na alta Na baixa Na alta Brilha pra caramba Na moral Brilha muito, 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 muito mesmo Muito, de verdade E aqui tá o ronco do motor Do escape É isso aí Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Obrigado Obrigado.